A ministra do Superior Tribunal de Justiça, Laurita Vaz, rejeitou o salvo conduto para militares participarem de manifestações no dia 7 de setembro. Dois abescorpos preventivos foram impetrados contra os governadores do Distrito Federal, Paraná, São Paulo, Minas Gerais e Goiás. Na petição inicial, um policial militar e um militar reformado afirmaram ser público e notório que os governadores pretendem inviabilizar a livre manifestação de pessoas de bem e que isso colocaria a polícia militar contra as Forças Armadas. Eles solicitaram a expedição de salvo conduto para que pudessem circular livremente dentro do país com o objetivo de participar de manifestações. Segundo a ministra Laurita Vaz, não foram apontados quaisquer atos assinados pelos governadores que pudessem causar, direta ou indiretamente, perigo ou restrição à liberdade de locomoção. Ela explicou que esse fato, por si só, inviabiliza a impetração de abescorpos para obtenção de salvo conduto e acrescentou que não foram indicadas ameaças concretas aos militares. Assim, indeferiu liminarmente as petições iniciais de abescorpos.